Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Bom, vou conversar agora com a Etnéia aqui na rodoviária daqui de Itapes, que vai informar como é que daqui para frente também vai ser uma novidade com relação às passagens aqui para quem vai se deslocar para outra cidade e o transbordo que se chama, como é que vai ser essa novidade? É que a gente agora está fazendo serviço prestado com a Vepo, o pessoal que quer, que chega, vai para Porto Alegre e lá depende de comprar mais uma outra passagem para seguir a viagem, já pode garantir aqui, garantir a sua poltrona, só tem que no guichê trocar, voucher, né? E aí fica com a poltrona garantida, né? O horário garantido, muitas vezes chegam lá, não tem mais poltrona, tem que esperar o próximo horário, aí vai ser uma viagem mais tranquila, né? Para o usuário. Então, para aquela pessoa que tivesse aquela preocupação de, na hora que for comprar aqui e ficar preocupada, ah, será que vai ter passagem para mim lá? Então, essa vai ser essa novidade, né? Você vai poder adiantar a passagem lá? Isso, isso, isso. Aí, cobra aqui com nós, é uma taxinha de R$ 2,95 a mais, mas vale a pena porque garante a sua passagem, né? É para todas as cidades intermunicipais, todas as cidades, todas as cidades intermunicipais, dentro do Rio Grande do Sul, que a rodoviagem de Porto Alegre vende, a gente está aí vendendo aqui também. Aquela, a outra empresa, a Unesul, também, né? Também, a mesma coisa. Para as pessoas que às vezes saem daqui, agora que vai começando a esquentar, veraneio, querem ir para a praia, chegar lá e às vezes enfrentar aquela enorme fila, né? Porque todo mundo resolve ir para a praia ao mesmo tempo, né? Então, pode também antecipar. Sim, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, tem várias cidades. Aí, Torres, já compra direto, fica, vai uma viagem bem segura, né? Bem tranquila, que já está garantida a poltrona, né? Porque chega lá e já está tudo lotado e, geralmente, no verão, né? É tudo, o pessoal compra antecipado a passagem. Ah, e mais informações também, se as pessoas quiserem acompanhar, qual é o telefone? É 3672 1078. Aí, qualquer dúvida, só vim até aqui o Guichê, na rodoviária, aqui de Itapes. Isso. Isso.